Ontem à noite, um acidente grave assustou moradores do bairro da Cidade Velha, em Belém. Imagens feitas por celular mostram o momento logo após a batida. Depois de bater neste ronda, o motorista do Punto perdeu o controle e só parou quando colidiu com outro carrinho de lanche em cima da calçada. No local, trabalhavam esterçoários de 62 anos e o chapista identificado apenas como Cleito. Ambos foram socorridos e levados ao hospital, a mulher em estado grave. Para evitar que uma tragédia acontecesse, homens do Corpo de Bombeiros liberaram o gás do botijão que estava no carrinho de lanche. O acusado de causar o acidente foi conduzido até a Central de Flagrantes, no bairro de São Brás. Nesta madrugada, na Avenida Centenário, um carro caiu na área de Gapó, ficando totalmente destruído. O acidente teria acontecido porque o motorista dormiu ao volante. Um jovem de 18 anos era quem dirigiu o veículo, mas ele não ficou ferido. No bairro do Marizal, centro de Belém, um acidente entre um carro e um ônibus deixou uma mulher presa nas ferragens nesta manhã. O carro tentou fazer uma manobra quando foi atingido pelo ônibus e arrastado por quase 10 metros. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros fizeram o resgate da vítima, que foi levada para um hospital particular da cidade. Na rodovia Transamazônica, em Marabá, um mototaxista perdeu a vida após colidir com uma caminhonete no início da noite de ontem. Segundo a polícia militar, o condutor da caminhonete, que trafegava pela Travessa Carajás, avançou a preferencial, provocando o acidente. No bairro da Cremação, em Belém, Fábio Borges da Costa, 27 anos, foi morto a tiros por um suposto traficante da área. De acordo com testemunhas, a vítima era viciada em drogas. Fábio ainda tentou fugir do homem, mas foi alcançado na entrada da vila onde mora a família dele. Na noite de domingo, Alex de Mato Silva, 16 anos, foi assassinado com três tiros em frente a um bar, no município de Marituba. A vítima estava bebendo no local quando foi abordada por um homem que efetuou os disparos e, em seguida, fugiu do local a pé. Segundo informações da família de Alex, o rapaz já tinha sido apreendido duas vezes e vinha recebendo ameaças de morte.